Para de carregar o material aí, carregamento de caminhão aí. O negócio é bruto, tá? Primeira pá que está jogando ali dentro, é conchado aí, ó. Vamos pegar o nosso muro aí para a gente continuar a segunda-feira. É isso aí galera, curta os nossos vídeos aí, as nossas construções em alta, tá? O Brasil não pode parar, hein?